Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim responder a uma tag, Ajude um amigo youtuber. E nessa tag eu vou não só indicar um amigo youtuber, mas eu vou indicar vários amigos youtuber. Quer conferir comigo a minha tag? Então, vem comigo. Primeira pergunta, indique um amigo youtuber que você gostaria que seus seguidores conhecessem. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Amigo youtuber Mundo de Lila, vou estar indicando o canal do Mundo de Lila, certo? É um canal de variedades. O canal da Paulinha Paula, também. Eu vou estar indicando o canal dela. Claudinha Félix, também. Está na minha lista de Ajude um amigo youtuber. Souza Michele, certo? Valéria Trilhas Sonoras, Blenda Lohane, vou estar indicando o canal dela também. Vocês que são jovens, o canal dela, é muito bom para vocês. Da Renata Neves, a beleza de quem se cuida. Que é outra fofa também. Que eu faço questão também de estar colocando ela nessa Ajude um amigo youtuber. A Marcélia, que eu agradeço muito, porque devido ao canal dela ser um canal grande, eu acredito que ela já deve estar com 4 mil inscritos. Eu não sei. Ela se inscreveu no meu canal e eu gostei muito dessa atitude dela. E também ela divulgou o meu canal num vídeo e eu fiquei muito contente. E também eu venho através desse vídeo que eu estou divulgando todos os canais. Divulgar o canal dela também, que é um canal muito bom. A que ela ensina você a emagrecer, te dá várias dicas de várias coisas. Tá? De compras... Ah, é um canal diverso. Tá? E é muito bom mesmo. Vale a pena vocês assistirem. Agora... Simone esperta. Vamos lá. Canal da Fran Adorno. Também está na minha lista de Ajude um amigo youtuber. Amélia moderna. Que nem aquela música. Amélia que é da mulher de verdade. Olha aí o canal da Amélia moderna. Da Mulher Extravagante. Porque esse vídeo, essa tag Ajude um amigo youtuber. Foi através de um vídeo que eu vi da Mulher Extravagante. Que ela fez. E eu gostei. Então eu estou indicando ela também. Gente. Sheila Cardoso. A Sheila. A Sheila. Também indico o canal dela. Remexendo gavetas. Indico também o canal dela. Ela é muito simpática. Muito legal. O diário da Anitta. Também é muito bom. Ela dá várias dicas legais. Cantinho da Vaidade também. E a Fabiana Paz. A minha amiga youtuber. Vale a pena também conferir o canal dela. Aqui ela ensina a fazer unha decorada. Penteado. Ela faz tag. Ela faz tudo. Arte culinária. Ela quer matar a gente. A gente de engordar. Né gente. Olha. Cada coisa gostosa que ela faz. Que olha. Dá vontade de fazer tudo. E comer tudo de uma vez. Também temos o canal da Aissa Dourado. Também sendo indicado. Para ajudar um amigo do Youtube. Olha aqui no vídeo. Ela está ensinando a fazer uma baguete. Deliciosa. E também a Claudinha Lima. Parceira aqui do meu canal. Olha aqui. A parceira. A Claudinha Lima. E também a Elisângela Oliveira. Que sempre está aqui comigo. Também está participando. De Ajude um Amigo Youtuber. E também a Rosela Nail Art. Ela ensina a fazer várias unhas lindas. Decorada. O canal da Jarlene Aparecida. O canal da Jarlene. Aqui você encontra dicas de beleza. Culinária. Artesanato. E saúde. Da Jarlene. Também tem o canal da Vânia. A Vânia é um canal de variedades. Ela ensina várias coisas. Para cabelo. Pele. Unhas. E etc. Tem a Aline Oliveira também. Do canal Suave Malícia. Ela também é um canal diverso. Tudo relacionado à beleza da mulher. E tem o canal do Eliseu Cidras. E o da Priscila Rodrigues. E o da Priscila Rodrigues. Que também é um canal envolvido para a beleza da mulher. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Por que você acha que as pessoas gostariam do conteúdo dessa pessoa? No meu caso são dessas pessoas. Porque são pessoas que realmente eu vejo que querem se destacar no YouTube. Que querem mostrar o seu trabalho. E mostrar para as outras pessoas. Para todos os telespectadores que vão estar assistindo. Ou conhecendo o canal delas. Verem e conhecerem realmente quem elas são. E também pela sinceridade de cada uma delas. Terceira pergunta. Como você conheceu o canal dessa pessoa? No meu caso. Como eu conheci o canal dessas pessoas. Foi procurando mesmo no YouTube. Especulando. Foi assim que eu encontrei o canal de cada uma delas. Pergunta número 4. Cite uma qualidade que te encanta nessa pessoa. Que nem eu já falei. O que me encantou. Nessas pessoas que eu indiquei. Nessa tag. A gente é um amigo YouTuber. É a transparência que elas transmitem no vídeo. Elas não querem ficar imitando. Essas YouTubers que já fazem sucesso. Não querem ficar imitando. Elas querem ser elas mesmas. Não querem ficar imitando ninguém. Então é por isso. Que eu estou citando nessa pergunta número 4. Que me encantou. E que me encanta. Nessas YouTubers. E YouTubers que eu indiquei nessa tag. Pergunta número 5. É a última. Que mensagem você deixaria para essa pessoa? A mensagem que eu deixo para todos os YouTubers e as YouTubers que eu citei nessa tag. Que vocês sejam transparentes no trabalho de vocês. Continue assim. Não queira imitar ninguém. Não é errado você se inspirar na pessoa. Mas não querer imitá-la. Porque imagina se tivesse uma pessoa igual a você. E mais 10 ou mais 500 iguais a você nesse mundo. Não teria tanta graça. Não é verdade? E a graça é o que? É cada um ter o seu diferencial. Ser diferente um do outro. E eu mando um beijo para todos vocês, tá? E eu vou taguear todas as pessoas que eu indiquei no canal. Vocês todos estão tagueados a responder a essa tag. Um beijo e tchau!